Neste ano, Porto Alegre recebeu um espaço muito charmoso em Porto Alegre. Você já conhece a Cirilando? Pois se não conhece, tem que conhecer. A Cirilando é um espaço que é uma graça ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. E que a gente sente assim, aquele gostinho de férias, porque traz muitas coisas maravilhosas, assim ó, com gostinho de praia, como aquela casquinha de siri maravilhosa, violinha empanada, camarão, pastel de siri, enfim, a Cirilando tem comidinhas incríveis que lembram aquele gostinho de férias, não tem melhor, não é? Além disso, a Cirilando também conta com outros pratos, como massas, molhos especiais, coxa creme, enfim gente. A Cirilando tem um cardápio muito bom, seja pro almoço, seja pro happy hour, seja pra aquele lanchinho da tarde. A Cirilando, ó, arrasa! Com dois espaços, um interno e um externo, a Cirilando está pronta pra ele receber. E também pronta pra realizar aquele seu evento pequeno. Se for nos dias que a Cirilando não trabalha à noite, que é domingo, segunda e terça, você tem a Cirilando só pra você e para o seu grupinho convidado. Se não, você pode fazer também eventos pequenos nos dias normais. Festejar aquele aniversário, fazer aquela festa da firma, o amigo secreto. O lugar é super gostoso e nós somos super bem servidos e bem atendidos. Se você não pode ir até lá, pode pedir também através do sistema de delivery, porque a Cirilando entrega em qualquer parte da nossa cidade. Ou então, buscar no balcão peças congeladas pra degustar quando você quiser. Vai lá, conhece a Cirilando, que eu tenho certeza que vocês vão amar assim como eu. Porque eu, ó, sou fã de carteirinha da Cirilando. E aí